No vídeo de hoje nós vamos montar um cronograma capilar pra esse seu cabelo lindo, continuar lindo durante o verão. Eu mudo meu cronograma capilar dependendo da estação do ano que nós estamos, porque apesar do cabelo precisar das três etapas o ano todo, no inverno, por exemplo, a gente usa um chuveiro com água mais quente, no verão a gente tá muito mais exposto a sol, então eu vou regulando o meu cronograma capilar pra que o meu cronograma fique alinhado aí com todas as etapas aí do ano com todas as estações e é isso que a gente vai fazer hoje. Aqui no Brasil já é muito calor, né? A gente tá na primavera, vai entrar no verão, então aí vem praia, vem piscina, vem viagem, vem tudo de melhor aí que eu amo, é minha estação favorita e a gente vai montar um cronograma pra gente curtir tudo que essa estação pode oferecer sem danificar o nosso belíssimo cabelo. Vamos combinar aqui já no início do vídeo que existem três coisas que são obrigatórias no cronograma capilar, que é pré-shampoo Novex Dr. Ricino, que é o meu favorito para isso, gente. E eu uso o tratamento, se eu tô sem o tratamento, eu uso o creme pra pentear ou uso o tratamento condicionante, qualquer um deles vai servir pra você como pré-shampoo. E o Dr. Ricino é incrível porque leva óleo de ricino na sua fórmula, então previne aquelas pontas espigadas, aquelas pontas com afinamento, porque o óleo de ricino encorpa bastante e é por isso que ele é o meu xodó. Então pré-shampoo obrigatório. Levin obrigatório, esse daqui é um lançamento de embeleze 12 em 1, então tem 12 tratamentos num produto só. Ele tem proteção solar, que é importante, né? Já que nós estamos aí na estação mais quente do ano, vamos pegar praia, vamos pegar piscina. Gente, esse daqui, esse Levin é simplesmente perfeito. Eu adoro, uso ele no meu dia a dia, tá bom? Então como eu falei pra vocês, obrigatório. Toda lavagem vai ter pré-shampoo, toda lavagem vai ter Levin, tá bom? Em todas elas. E isso aqui também pra você levar pra praia, sair do mar e reaplicar, gente, indispensável, porque ele é bem levinho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ui, espirrei no olho. Ele é uma aguinha, tá vendo? Ele é bem, bem levinho e você aplica ali, ó, no seu cabelo pra proteger. Então entrou no mar, tomou aquela ducha, já reaplica o seu produto pra seu cabelo tá sempre protegido. E ele tem aqui reparação imediata, efeito gloss, 62% menos quebra, cabelo alinhado, toxe 12, duas vezes mais forte. Aí vem aqui, ó, fortalecimento, hidratação intensa, porque o cabelo tende a ficar ressecado com mar, piscina, tá bom? Filtro UV, que é o filtro solar aí pro seu cabelo, que nessa época indispensável. Proteção térmica, caso você vai usar sua chapinha, seu secador, e não pesa realmente, porque ele é uma aguinha. Gente, então, levinho obrigatório, e essa é a minha indicação que é, assim, perfeita, principalmente pra quem alisa o cabelo e não gosta daquele produto que vai pesar no cabelo, sabe? O terceiro item indispensável desse nosso cronograma é o óleo reparador de pontas, tá bom? A Embeleze acabou de lançar vários, gente. Embeleze, por favor, me manda, eu tô doida pra testar, tá? Mas esses reparadores aqui, eu tenho um já, mas não tá aqui em mãos, então eu vou deixar a imagem aqui pra vocês. Vocês aí que vão começar esse cronograma, pelo menos duas vezes ao dia, vai passar o reparador de pontas, tá bom? Então, acordou, passa o reparador, pentei o cabelo, antes de dormir, passa o reparador, pentei o cabelo. Eu, Regiane, uso mais vezes. Toda vez que eu vou pentear meu cabelo, eu passo o reparador antes, e antes de treinar também, porque calor, a gente soa demais, e o suor danifica o cabelo. O meu cabelo já está protegido com o levinho que eu passei, mas, gente, é importante, antes de treinar, vai sair pra correr, vai fazer alguma coisa ao ar livre, também, passa aí o reparador de pontas, que vai te dar uma proteção a mais, tanto do sol, quanto do seu próprio suor, porque o suor resseca demais, principalmente aqui, comprimento e pontas, que é a parte mais danificada do nosso fio. Dito isso, vamos começar o nosso cronograma capilar, sabendo que esses três itens são obrigatórios em todas as etapas que você vai fazer, e o reparador de pontas você vai usar mesmo nos dias que você não vai lavar esse cabelo, tá bom? Eu sempre escolho um shampoo e um tratamento condicionante pro mês todo, e o escolhido da vez vai ser a linha Novex Dr. Ricino, porque eu gosto muito, e o Novex Dr. Ricino, gente, é nutritivo e hidratante, que é a base desse cronograma capilar. A base do nosso cronograma capilar vai ser nutrição, porque durante o processo aí de esquenta do fio, né, então de sol, de entrar em mar, isso aumenta a porosidade do nosso cabelo, tira os lipídios que são presentes no nosso fio, por isso que o cabelo fica com aquele aspecto duro, ressecado, porque perdeu os lipídios, perdeu os óleos ali que tem naturalmente no nosso fio, e a gente vai repor isso fazendo nutrições. É por isso que a base do nosso cronograma vai ser nutrição, e o nosso shampoo e tratamento condicionante da vez vai ser o Novex Dr. Ricino. Você vai lavar esse cabelo, então, toda segunda, quarta e sexta, durante essas quatro semanas, tá bom? É importante, gente, manter o cabelo sempre limpo, principalmente o couro cabeludo aí, porque a gente vai suar demais, é poluição, isso pode acabar te dando queda, ou pode acabar deixando o seu cabelo mais oleoso, tá bom? Atrapalhando o crescimento. Então é importante manter o cabelo sempre limpo, e dia sim, dia não, é ótimo pra isso. Eu sei que a maioria das pessoas que me acompanham aqui são mulheres que são mães, são esposas, e a gente precisa que seja um negócio que funcione, e que a gente consiga fazer com praticidade. Eu tô vivendo uma fase aqui, onde eu tô tendo uma demanda muito forte como mãe, a gente tá vivendo algumas questões aqui, que mais pra frente eu venho aqui no canal contar pra vocês, mas que tá me desafiando bastante, tá tomando muito do meu tempo, então eu também não tenho mais tanto tempo, assim, pra cuidar tranquilamente do meu cabelo, então esse cronograma também vai ser um cronograma prático. E pra fazer o cronograma, gente, você não precisa ter um milhão de produtos. É meio contraditório pra quem acompanha nas outras redes, e sempre vê o meu armário lotado de coisa, mas você não precisa ter vários produtos, você precisa ter os produtos certos, que vão te atender no momento que você tá na sua vida. Não adianta você tá, assim como eu, vivendo uma demanda muito grande nas outras áreas da sua vida, e querer fazer um negócio que demora horas no seu cabelo. Não vai dar certo, você, primeira semana, você vai abandonar. É assim com a alimentação, é assim com a academia, e é assim com os cuidados também. Então, eu foquei esse cronograma pra fazer com as recargas de embeleze. Por quê? Porque, além delas serem multiuso, tem várias maneiras de você usar, elas têm essa recarga, então elas são potentes, e te entregam um resultado ótimo em poucos minutos. Eu separei aqui quatro recargas, duas de nutrição, porque a gente é o que mais vai fazer, e hidratação e reconstrução. As minhas recargas estão assim, gente, eu sinto muito, mas eu ainda sou da leva de blogueiras que usam os produtos que recebem. Então, elas estão realmente usadas, tá vendo? Eu tô trazendo pra vocês, quase sendo nutritiva, eu trouxe duas opções que são as que eu mais amo, que é essa daqui, a Novex Óleo de Coco, tá? Ela é muito potente, muito, muito nutritiva, e eu adoro ela. E essa, que vocês podem ver pela situação da bichinha, que é a minha favorita, gente, que ela tem azeite de oliva e alequim. Eu amo! Ela é simplesmente a perfeição pro meu cabelo, nutre demais, deixa aquele cabelo desmaiado, aquele cabelo bem sedoso, com muito brilho. De reconstrução, a famosíssima recarga de queratina. A minha também tá sofrida, mas eu tenho uma nova ali, gente. Eu peguei essa aqui porque a nova tá no box. Mas eu tenho uma nova dela, vou deixar a imagem certinha aqui pra vocês, tá bom? De reconstrução, vai ser a recarga de queratina, porque nós vamos fazer apenas uma reconstrução dentro desse cronograma. Eu sempre falo pra vocês que eu gosto muito de fazer uma reconstrução com queratina no meu cabelo e reposição de massas semanais. A reposição de massa semanal vai ficar por conta do Novex Dr. Ricino, porque lá tem óleo de ricino, tá bom? Vai trazer o encorpamento que a gente quer. Então, reconstrução, apenas uma aí durante esse mês de cronograma capilar. Por último, o Novex Super Babosão, que é também uma famosíssima aí e muito querida, que entra na etapa de hidratação, que vai ser o nosso segundo tratamento mais feito nesse cronograma. Eu vou montar pra vocês, vou deixando escrito aqui na tela pra vocês anotarem aí. A primeira semana vai consistir, gente, em nutrição e hidratação apenas, tá? Então, como é que vai funcionar? Segunda-feira você vai fazer uma nutrição e aí eu indico que você use logo a Novex que eu mais amo, que é a recarga Novex de óleo de azeite e alecrim. Faz a sua nutrição, ela tem ação rápida, tá? Na terça-feira você não vai lavar esse cabelo, então você só vai reaplicar o seu reparador de pontas, como a gente combinou lá no começo do vídeo. Na quarta-feira, gente, só shampoo e tratamento condicionante. Então, shampoo e tratamento condicionante Dr. Riss, não tá bom? Quinta-feira a mesma coisa, não lava esse cabelo, só reaplica o reparador de pontas. E na sexta-feira a gente vai fazer uma super hidratação. Sexta-feira sextou, né? Então, hidratação, o cabelo tem de ficar bem alinhado, bem esmaiado. Então, você faz a sua recarga aí de Novex super babosão na sexta, tá? Tem gente que gosta de lavar o cabelo no final de semana, se vai sair fazer alguma coisa, pode lavar de novo, usa shampoo e tratamento condicionante só, tá bom? E fechamos a primeira semana, gente, simples, prático e rápido. Na segunda semana, a gente vai pegar firme nas nutrições. Então, vai ter nutrição na segunda-feira, nutrição na sexta-feira e no meio uma hidratação, tá bom? Então, segunda-feira, nutrição, aí você pode escolher entre as duas recargas indicadas aqui. na quarta-feira você vai fazer hidratação novamente com a Novex babosão na quarta e na sexta-feira você vai repetir a sua nutrição ou óleo de coco ou alecrim e óleo de azeite. Vou repetir aqui pra vocês, tá bom? Sempre nos dias em que não lava você reaplica o seu óleo finalizador, beleza? Não esquece. Na terceira semana vai entrar a nossa reconstrução. Então, na terceira semana você vai começar com hidratação, então recarga a Novex super babosão na segunda-feira. Na terça você só reaplica teu reparador de pontas. Na quarta-feira você vai fazer a sua reconstrução com a Novex recarga de queratina. Aí, se você tiver um tempo, se você tiver mais tranquila no dia da sua reconstrução, eu indico que você faça da seguinte maneira. Vai lavar o seu cabelo com o shampoo Novex Dr. Ricino. Tira bem o excesso de água, aplica a sua queratina nos fios, deixa ela nos seus fios, tá bom? Seca esse cabelo, se possível passe uma prancha no morno pra gente conseguir selar essa queratina dentro do nosso fio, tá bom? Se você conseguir e tiver tempo, ótimo. Se você não conseguir, você vai fazer o mesmo processo, só não precisa finalizar, tá bom? Então lava, aplica a queratina, deixa ela no fio, aplica o seu livinho e deixa secar naturalmente. E na sexta-feira da terceira semana vai ser nutrição novamente, tá? Aliás, eu sempre indico que depois de uma reconstrução com queratina, vocês façam a etapa de nutrição, gente. Esse combo fica perfeito, o cabelo vai ficar incrível, porque vai ter o encorpamento da reconstrução que você fez na quarta e aí vem a nutrição na sexta pra deixar o fio bem alinhadinho, bem brilhoso. É o melhor dos dois mundos, gente. aí você tem um cabelo cheio, encorpado, ainda assim alinhado e brilhoso. Então, eu sempre indico que façam assim, uma nutrição após a reconstrução. E assim, a gente encerra a nossa terceira semana. Lembrando de que final de semana se você quiser lavar, você pode usar shampoo e tratamento condicionante, mas sempre, todos os dias, regra, reaplique o seu óleo capilar, tá bom? Chegamos ao fim, a última semana desse cronograma capilar e na última semana a gente vai inverter um pouco os papéis e vai caprichar na hidratação, tá bom? Então, segunda-feira você vai fazer a sua belíssima hidratação com a recarga Novex super babosão, tá bom? Deixa aí os três... Gente, ela tem ação rápida, então não tem erro. É só lavar, aplicou, esperou, enxagou, finaliza e vida que segue. Terça, reaplicou aí? Eu tenho certeza que até o fim desse vídeo você não vai aguentar mais eu falar que é regra reaplicar o reparador de pontas mesmo no dia em que não lava o cabelo. Então, terça-feira não lavou o cabelo, vai só reaplicar o seu óleo capilar, tá bom? Duas vezes ao dia. Na quarta-feira você vai fazer novamente uma nutrição nesse cabelo, tá bom? E na sexta-feira você vai usar somente shampoo e tratamento condicionante Novex Dr. Hissner. E pronto, gente, um cronograma capilar pra você encarar o verão com proteção nesse cabelo, com cabelo super nutrido. Esse cronograma vai atender você no dia a dia que não vai viajar mas que vai suar mais, que vai ter mais calor, que o seu cabelo vai estar mais exposto à poluição, à poeira, tá? Ele vai atender você e vai atender você também que vai viajar, vai pra praia, vai acabar lavando esse cabelo todos os dias. não quer esse cabelo ressecado, ele também vai atender. Se você vai usar esse cronograma durante a viagem, todas essas dicas são válidas pra você e eu vou acrescentar mais duas. Aqui você leve o leave-in, tá bom? Na sua bolsa de praia e reaplique ele toda vez que entrar no mar ou piscina, você reaplica, ele não vai pesar o seu filme, vai estar sempre protegendo o seu cabelo. E a questão do shampoo e tratamento condicionante, você ir revezando, não fazer tratamento todos os dias. E revezando aí vai dar super certo, gente. Eu faço isso sempre que vou viajar e o meu cabelo volta da viagem impecável. Já faz o toque, já prepara tudo pro seu verão e vamos curtir aí a melhor estação do ano. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!